Música Já é fim de madrugada e toda passarada começa a cantar Para anunciar o dia, o sol de principia começa a brilhar Toda beleza do mato parece retrato pra colecionar Eu só tenho uma certeza que a natureza é pra gente cuidar Lá tem cobra, moça pintada, paca e javali Lá na paineira eu crio um juridico O pão de barro no jequitibá Em boa hora, tomei cachaça quase de noidinha E na viola eu fiz uma rodinha E saí cantando como sabia Já é fim de madrugada e toda passarada começa a cantar Para anunciar o dia, o sol de principia começa a brilhar Toda beleza do mato parece retrato pra colecionar Eu só tenho uma certeza que a natureza é pra gente cuidar Lá tem cobra, moça pintada, paca e javali Lá na paineira eu vi um juridico O pão de barro no jequitibá Em boa hora, tomei cachaça quase de noidinha E na viola eu fiz uma rodinha Saí cantando como um sabia Olha lá A lua cheia, toda sorridente Iluminando o coração da gente É um presente para se lembrar Ai meu Deus, quanta saudade eu sinto dessa terra Do meu cantinho, no alto da seda Não me separo mais desse lugar É isso que eu tô falando